Deixa eu ver essa mochila aí Muito cara, deixa eu ver o preço dessa mochila da Barbie 150 reais, não Pode tirar essa mochila que não vai ser essa mochila Vai ser Não vai ser essa mochila Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra fazer uma coisa que eu adoro As crianças também, mas o meu marido não gosta E o que que é, gente? Ué, não vai falar não? O que que a gente vai fazer agora? Fala seu, não lembro não Ué, não lembra? Comprar o material da escola É verdade Comprar o material da escola Do 2017 2018 Que agora a Lelê tá em que série? Aí a gente vai ver em duas lojas Pra ver qual que compensa mais Que a gente já deu até uma pesquisada já Pela internet Foi minha tia A tia Milene já olhou mais ou menos Gente, ó Eu tenho um celular agora E eu tô muito feliz Porque tem junto Eu vou com o Gustavo A gente vai lá ver o que que tá mais barato Mais em conta Ai, que delícia Parece cor É, a gente já chegou aqui na primeira loja Né, Cecília E a gente vai ver Se tem alguma coisa legal Né? Depois eu mostro pra vocês Caderno tá 12,99 Achei caro 12,99 Caderno Posso não? 10,00 Mas não tá com 3,00 Esse aqui é pequeno 9,99 Ai, amei as capas Quero essas capas Adorei Ai, cada capinha fofa Ai, tô louca pra papelaria, gente Ai, esse aqui é de rock E esse aqui é o que você tem A gente vai ver Escação Pai Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri é muito caro deixou o preço da mochila da barba 150 reais não pode tirar a mochila não vai ser a mochila não vai ser a mochila letícia volta aqui não vai ser a mochila essa mochila não faz parte do nosso orçamento essa e você é bebezinho para ter essa mochila? não ela não é criancinha para usar isso não ele vem aqui no shopping pra ver se existe a fruta noida Agora a gente vai ver no shopping pra ver o que tem aqui no de mais barato. Peixincha, né, gente? Né, Cefi? Não vou na frente. Vamos gastar, amor. Vamos gastar? Pode gastar? A cara da derrete, senhora. Cara de costa azul. Vou filmar mais, mãe. Filma, filma. Você vai ir na... Cadê? Eu não vou fazer propaganda da loja aqui. Eu vou agora. Né, do Chavo? Mas tá ali atrás. Uma pausa para um sorvetinho. Lele! Vai sumir! Palhaça! Quero sorvetinho. Quer sorvete, amor? Ah, puxa o saco. É meu! Meu! Gostei desse aqui, ó. Bonitinho. É, também gostei. Você tá merecendo? Tô. Olha aí essa rosa aqui, ó. Com azul, que linda. Eu não repeti de ano. Por isso, sim, que ele tá muito bom, né? Esse aqui, ó. 129 e esse aqui, 25. Ah, mas esse aqui que é... E essa de baixo? É menor. É uma mesa que chique. Essa aqui é menor, né? Não, mas essa massinha é Play-Doh, né? Aqui, Ceci. Ah, não. Não tem nada. O que é que é? O que é que é a notícia? O marido... Meu marido, quando eu comprar o contact, que faltou pra encapar os cadernos, mas cheguei. Não tem nojo. E faltou o caderno de minha pauta. E... E faltou o material dourado, que a gente não achou aqui. Então só três coisas. Três coisas, mas isso vai ficar faltando uma só, porque o material dourado só. Porque o contacto eu devo comprar aqui e o caderno de minha pauta, né? E o shopping tá cheio, mas aqui dentro tá fresquinho. Mas lá fora tá muito calor, abafado. Morrendo de calor. Querido, vai dormir, hein? O Gustavo não tô vendo. Gustavo! Pai! Falta... Eu não sei nem tamanho pra cair, né? Gente, estamos cansadíssimas, né? Eu tô. Já andamos, já fomos em três lugares. Compramos a maioria das coisas. Faltou pouquíssimas coisas, mas quase nada, né? Duas coisas, eu acho, faltaram. E estamos aqui no Shopping Park Laves agora. E vamos comer alguma coisa já já, porque a gente já tá com fome, cansada. Cecília tá morta, com o pé doendo. Não aguenta andar nada. Eu adoro andar, mas eu tô cansada também. Aqui a gente tá parada aqui agora na lanchonete pra comprar um lanche pro Igor, porque ele ficou em casa. Para de casa! Cuidando de Andy, né? Cuidando de Andy, né? Na verdade, porra, cuidando de Andy. Aí a gente vai levar um lanche pra ele, porque se a gente comprasse lá onde a gente lanchou, ia ficar frio. Para de fazer isso, gente. É Letícia. Aí a gente tá aqui esperando o marido, papai de Lele e de Cecília foram comprar o lanche do Igor. Ela não é assim, gente, com o papai, ó. Ela é assim, ó, com o papai. O que quer dizer isso? Grudada. Grudada? Ela é a namorada do Chiclete. Eu sou mesmo. E a mãe de uma garota dele com o papai? Aonde? Viu, gente? Viu, menta! Ó, é melhor vocês não se meterem com o papai, não, senão ela vai te matar e vai rolar sangue. Credo, Letícia! Que horror! Gente, já estamos em casa, bagunça aqui, ó, cheio de material pra organizar, mas a gente não vai organizar direito. Primeiro a gente tá arrumando o que é de Cecília, o que é de Letícia, o que é de Igor, o que é de Igor, o que é de Igor, já arrumei. Aí depois a gente mostra. Porque o de Igor é pouquinho, é só fichário, caderno, lápis, essas coisas. Olha aqui, olha a sombra de mãe aqui. Gente, ó, depois a gente vai mostrar quando arrumar tudo o selotinho pra vocês. É, aí tá tudo organizadinho. Fichário esse ano, eu achei o meio melhor pra custo-benefício, pra negócio de orgânico. Menos peso. Menos peso. E aí, como eu comprei, eu comprei, eu comprei esse fichário preto, a gente tá personalizando, ó. Comprei adesivos pra botar... Hum, delícia, quero comer, você! Cadê? Tem vários adesivos aqui, ó. Olha esse estrelinha! A minha mãe também comprou pra mim, né? Pra botar no seu caderno. É, tem isso. Aí, gente, eu vim só pra terminar, porque eu já cheguei. Olha, ele já apagou, Cecília também vai dormir. Não vou não. São meia-noite. Eu só quero deixar aqui, pra vocês não esquecerem de seguir nas redes sociais. Eu também. Instagram, agora a Cecília tem Instagram, você vê lá. Deixa eu falar a mãe de novo. Mãe, bota aí na tela. Tá, vou botar na tela. Deixa eu falar, deixa eu falar. É, esqueci. É Cisa Bapitista 06. Isso. Curte lá. Curte todas as redes sociais. Dê sugestões de novos vídeos pra gente gravar. É... E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Ah, o Instagram. Não esqueci o Instagram. O meu. O de mamãe não. Dá tchau. Dá tchau, Yugo. Dá tchau, Yugo. Tchau. O meu, hein. Tchau. Tchau.